Olá, muito boa noite! Estamos na quarta-feira, meio de mais uma semana, 11 de maio. Nosso telão já está entrando em cena, porque a partir de agora, eu, Salute Alfilot, te deixo muito bem informado com os principais assuntos de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos nessa aqui para os destaques. Operação que teve como alvos delegados e policiais acusados de envolvimento com o jogo do bicho, tem continuidade e cumpre mandados em empresas ligadas a Rogério de Andrade e Rony Lessa. Polícia Militar, de volta redonda, estoura boca de fumo que funcionava em condomínio habitacional. Duas pessoas são presas. Em Petrópolis, passagem de ônibus fica mais cara, enquanto problemas no transporte público seguem os mesmos. Frota velha, coletivos lotados e atrasados. Veja também, é encontrado o corpo de pescador que havia desaparecido no mar em Arraial do Cabo. E a ação do Procon, que afastou o faraó dos bitcoins da administração da GAS Consultoria, empresa agora será gerida por um representante do judiciário. É a notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos até encontrar com o SBT Brasil. Meu Instagram, arroba, saluteelfilô, temudo no final. Estou te esperando lá no final do jornal. Tenha abraço. Abrimos a edição de hoje falando do cerco total à quadrilha comandada pelo bicheiro Rogério de Andrade, no Rio de Janeiro. O Ministério Público cumpriu hoje 24 novos mandados de busca e apreensão na capital. Desta vez, os alvos foram 19 empresas de fachada criadas para lavar dinheiro de bingos ligados a Rogério de Andrade e Rony Lessa. A máfia do bicho tinha apoio da banda podre das polícias civil e militar, inclusive de delegados e oficiais da PM. Veja na reportagem. Os promotores do GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão em 24 endereços ligados ao contraventor Rogério de Andrade, ao filho dele, Gustavo de Andrade, e ao policial reformado Rony Lessa. Esta é a segunda parte da Operação Calígula, que investiga uma organização criminosa responsável por controlar uma máfia de jogos de azar aqui no Rio e em diversos estados do país. Nesta terça-feira, 14 pessoas foram presas, entre elas, dois delegados da Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar. A delegada Adriana Belém foi presa em casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Ela passou a noite na corrigedoria da Polícia Civil no centro da cidade. A Adriana Belém deu entrada aqui nesse presídio feminino às 9h22 da manhã. No início da tarde, ela vai passar por uma audiência de custódia, onde o juiz vai decidir se ela permanece presa ou se será solta. A prisão da delegada foi decretada ontem, depois que agentes do Ministério Público encontraram na casa dela quase 2 milhões de reais em dinheiro vivo. O montante estava guardado em uma mala e em sacolas de lojas de luxo. Foi necessário um carrinho de supermercado para levar o dinheiro. Dentro da suíte da doutora Adriana, nós encontramos cerca de 60 mil reais dentro do cofre dela. E ela mencionou que era o único dinheiro que ela tinha em casa. Até ponderou com a gente que era o dinheiro que era para fazer o pagamento das contas da família, que ela não ia conseguir honrar o pagamento das contas se aquele dinheiro fosse apreendido. Fomos ao outro quarto do filho dela, dentro de uma mala grande. Nós perguntamos o que havia ali dentro. Ela e o filho mencionaram que era uma outra mala, mas era uma mala pesada. Eles disseram que não tinham como abrir, que não se lembravam da senha, da mala, era com um códigozinho. E nós abrimos mecanicamente com uma faca e encontramos muitas sacolas com muitos bolos de dinheiro. E depois, nesse mesmo quarto do Gabriel, também foi encontrada uma segunda mala um pouco menor, com mais vários pacotes de dinheiro. Essa segunda remessa tinha mais ou menos 600 mil reais. Segundo a Polícia Civil, Adriana estava licenciada e não possuía cargo na instituição atualmente. Mas ela já foi delegada titular em várias delegacias. A investigação que resultou na prisão dela é a de quando ela chefiava a delegacia da Barra da Tijuca. De acordo com o Ministério Público, Belém foi procurada pelo delegado Marco e Cipriano depois de ter fechado. Em julho de 2018, uma casa de apostas no bairro. O local pertencia a Rogério de Andrade e Rony Lessa. Cipriano queria que ela se reunisse com Lessa. Neste áudio, para o policial reformado, Cipriano confirma o encontro. Olá, meu irmão. Olha só, ele me retornou aqui. Pô, falou que não me ligou mais cedo porque tá uma loucura a delegacia lá. Aí marcou com a gente amanhã, 11h30, lá no Concha Doce. Então já tá marcado já. Depois que eles se reuniram, as máquinas foram liberadas. E um áudio Lessa avisa o inspetor José Camilo, subordinado a Adriana Belém, que está mandando um caminhão para retirar as máquinas da delegacia. Bom dia, irmão. Os caminhões estão aí. Você precisava da presença de alguém? Ou é melhor só eles aí? Os caras estão aí já. Depois, quando puder, me dá um retorno aí. Qualquer coisa, a gente tá aqui perto. Posteriormente à retirada das máquinas, todo o episódio teve o seu desfecho com a cobrança dos valores devidos por Jorge Camilo. E essas cobranças, elas foram repassadas a Rogério de Andrade e ao grupo dele para a realização do respectivo pagamento. Adriana Belém deixou a delegacia da Barra em 2020, depois que a polícia prendeu o Camilo. Ele é acusado de ligação com a milícia da Musema e de Rio das Pedras. Nesta época, Belém prestou depoimento e confirmou o encontro com Lessa. Ela disse que eles trataram de uma tentativa de homicídio que o policial reformado sofreu. Cipriano também confirmou. Ele disse que conhece Lessa desde a infância e que ainda eram amigos. Adriana Belém tem uma vida de luxo. Postava vários vídeos nas redes sociais com roupas caras, festas e carros importados. Até ontem, ela ocupava um cargo na Secretaria Municipal de Esportes, mas foi exonerada. Contra Cipriano, as denúncias são mais graves. Além de intermediar o encontro com Lessa, o Ministério Público diz que ele tinha uma função mais ativa na quadrilha. Segundo os investigadores, ele atuava corrompendo agentes do Estado. Cipriano não só atuou na recuperação das máquinas caça-níqueis, como também interveio diretamente para obter a liberação do espaço. Nesta mensagem, o delegado diz para Rony Lessa, Vamos com tudo, em referência à retomada das atividades da Casa de Apostas instalada no Quebra-Mar. Ele tinha interesse direto no resultado da organização criminosa. Então, a denúncia, por exemplo, ela exemplifica um episódio em que Rony Lessa inicia, depois do fechamento do domingo, diversas reuniões e tratativas, tanto com integrantes da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para celebrar acordos permanentes de corrupção que evitassem novo fechamento do empreendimento assim que fosse reinaugurado. No dia seguinte da operação que levou Rony Lessa à prisão, pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, Cipriano esteve na casa, onde comparsas de Lessa foram flagrados desmontando armas. Na época, o delegado não participava das investigações e estava lotado na delegacia de defraudações. Assim como Belém, Cipriano levava também uma vida de luxo. Nas redes sociais, aparecia em várias viagens para o exterior. Na casa dele, a polícia encontrou uma cópia do mandado de prisão, o que configura que a operação foi vazada. Isso indica, claro que indica, o vazamento da operação. E isso vai ser apurado no momento oportuno, imediatamente, nas instâncias cabíveis. Cipriano foi transferido ainda ontem para Bangu, onde passou a noite. As organizações criminosas, elas tentam se rearranjar. O nosso objetivo é sempre combater, e é o que foi feito no dia de hoje com essa operação, e essa operação certamente será sucedida de tantas outras nesse mesmo objetivo. E olha, a defesa de Rogério de Andrade nega e diz que a operação não demonstrou a necessidade de prisão cautelar do cliente. Isso aí, meu amigo, vai dar pano para a manga, porque tem gente envolvida nisso aí. A investigação agora está colocando os pingos nos is, não é isso? Vamos para o intervalo? Cabo Frio é onde a gente para agora? Alô, você? Olha lá, Praia do Forte quando está solzão, quando é feriadão, fica assim, lotada. Abraço para você, Cabofrense. Já, já seguimos. Muito bem, voltamos no intervalo. Foi rapidinho para tomar uma água, arroba saldo tielfilô, é o meu Instagram, e eu estou te esperando lá, olha só, está aqui embaixo, para no final do jornal te mandar aquele abraço. Policiais de Volta Redonda fazem mais uma grande apreensão de drogas na cidade. Duas pessoas foram presas. A reportagem do Luciano Júnior, da nossa parceira TV Penedo, pode pôr no ar. Em ronda na região de um conjunto habitacional do bairro do Jardim do Aço, a polícia chegou a um apartamento que funcionava como ponto de preparação de cocaína, que seria vendida no bairro. No local foram encontrados 728 tambores da droga, duas balanças de precisão, 14 pinos menores, seis rádios transmissores, sete bases, um saco de Eppendorf vazio, além de folhas com anotações e nove cartelas com etiquetas para o tráfico, com a logomarca de uma rede de fast food e a origem da droga, a favela do Aço, em Volta Redonda. O material foi apresentado na 93ª Delegacia de Polícia e duas pessoas foram presas. Galera usa até marca de restaurante famoso ali para botar na etiqueta da droga, né? E em Petrópolis, a polícia militar apreendeu 1.170 pinos de cocaína. É, com a seguinte descrição, Petrópolis pode 20 CV. O material estava escondido numa região de mata da rua do sítio, no bairro Retiro, perto de uma quadra de esportes. Nenhum suspeito foi encontrado lá no local. Tá aí o material apreendido, é dizer, estava tudo enterrado lá, né, num tonel. E aí tem marca, né, engraçado que tem marca, tem um dizer lá, para dizer que a droga é de lá, é da Serra, eu vou te contar uma coisa, né? Tem bandido para trabalhar, ninguém quer. Vamos na 2? E hoje teve um protesto em frente ao McDonald's da Taquara, Zona Oeste da capital. Amigos, parentes e funcionários foram pedir justiça e a prisão do bombeiro que atirou em Mateus, funcionário da lanchonete. O Fabiano Martinez mostra pra gente. Põe no ar. Com cartazes, amigos e parentes do atendente foram até o local do crime para pedir justiça. O barulho que a gente está tentando fazer não é um barulho para prejudicar alguém que não fez nada ruim. É alguém que cometeu um crime, né? Porque isso é um crime. Nesta terça-feira, familiares tiveram notícia de que o jovem havia perdido o rim esquerdo e parte do intestino. Ele está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e deve passar por uma nova cirurgia. Matheus Domingues Carvalho, de 21 anos, foi baleado na madrugada de segunda-feira, enquanto trabalhava, após uma discussão por causa de um cupom de desconto. Câmeras de segurança do estabelecimento que fica na Taquara, na zona oeste do Rio, flagraram o momento que o cliente armado entrou na loja e depois disparou contra Mateus. O atirador é o sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo César de Souza Albuquerque. Ele se apresentou à polícia no mesmo dia e, apesar do caso ter sido registrado como tentativa de homicídio, deixou a delegacia pela porta da frente. Isso mostra mais uma vez que a justiça está sendo falha, porque apesar de ter todas as provas concretas contra o cara e ele ainda está solto, então mostra que qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa e se achar no direito de estar aí para fazer o mesmo e a gente vai viver assim, nessa insegurança. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros pediu a prisão preventiva de Paulo César na Justiça Militar. Ele também vai responder a um processo disciplinar. Além disso, o comandante-geral da corporação determinou a suspensão imediata do porte de arma do sargento. Paulo César tem outras passagens pela polícia. Em 2012, por lesão corporal e ameaça contra uma mulher. E em 2018, por violação de domicílio e invasão de um terreno. E esperar agora que a justiça seja feita, né? Que esse cara seja preso. Pô, se um cidadão comum, fosse militar, tivesse atirado em alguém, será que estava solto ainda? Por quê? A lei não é igual para todo mundo? Não é assim que se fala, não é assim que tanto divulgam por aí? A gente sabe que não é, que a lei não é igual para todo mundo. Esse cara está aí, já tem passagem já por agressão, pessoa violenta, ainda anda armado, tem direito de andar armado. E aí está aí, coitado do rapaz, o trabalhador está a perder um rim, está todo cheio de complicação lá. E esse vagabundo, solto. Olha só, gente, o transporte público lá de Petrópolis vai ficar mais caro, tá? O reajuste foi aprovado durante uma reunião com representantes das concessionárias e do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. O Comutran, que aconteceu nesta terça-feira, essa reunião. O aumento, que ainda não tem data certa para começar a valer de fato, será de 55 centavos. Deve ser próximo final de semana aí, ficando definido aí o valor de R$ 4,95 para pagamento no dinheiro e R$ 4,80 no cartão. Isso porque, segundo a Prefeitura, o aumento sugerido pelo Sindicato das Empresas era de R$ 7,58. A justificativa do aumento é o alto custo do diesel e reajuste salarial dos rodoviários. Olha aí, vai vendo do lado aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Não, na verdade é para cá, porque eu sempre aponto o contrário. Vocês estão vendo aqui, essa é a situação do transporte. Quando eu estou falando aqui, as imagens vão dizendo a realidade do cidadão petropolitano. A Companhia de Trânsito da cidade disse que o aumento foi a única forma encontrada para manter a existência do transporte público no município e, como a gente pode ver aí nas imagens, enviadas por telespectadores, passa longe do quesito qualidade. São poucos horários, coletivos velhos, quebrando e andando aí desse jeito, sempre lotados como latas de sardinha. Isso aí, ó, ó lá, ônibus quebrado lá no morro e o povo esperando na pista. Sobre essa situação, a Companhia de Trânsito da cidade se comprometeu em tomar medidas duras contra as empresas que apresentaram deficiência na prestação dos serviços, só não disse quando nem de que forma tais punições vão acontecer. Até porque o serviço já está ruim há muito tempo, né, Companhia de Trânsito? Já era para vocês estarem tomando uma postura há muito tempo, não é só autorizando aumento de passagem, não. E faz o seguinte, empresa que não quer trabalhar porque está tendo prejuízo, ó, meu Deus, eu estou aqui, olha, maçando um barro para seguir, manda embora. Olha, ó, vai aparecer um monte querendo, isso dá dinheiro, e muito dinheiro, muito dinheiro. Nunca transporte público dá prejuízo. Carrega milhares de pessoas todos os dias numa caixa comprida, cheia, lotada, igual uma lata de sardinha, e vai falar que dá prejuízo. Prejuízo tem eu, trabalhador, você, trabalhador, que paga imposto e paga essa passagem cara. Isso aí que acontece. Vamos para cá, tem repórter cidadão? Vamos lá, então, pode rodar a vinheta. É, está na hora de ouvir você, morador do interior do estado. Vamos lá, então, 249-885-50777, é o canal para você participar com a gente. Hoje a participação vem de onde? De resende, é isso? Lá do sul fluminense? A nossa telespectadora Mônica Cristina registrou a situação do bairro onde ela mora, no Jardim Beira Rio, que está sem ponte há pelo menos dois anos. Isso mesmo, a estrutura caiu e até agora nada. Veja só. Aqui era uma ponte que dava acesso a outro bairro lá do outro lado, mas para o lado de lá, sim, tem uma escola. Aqui era uma ponte de fácil acesso até para as crianças irem para a escola. Aí já faziam dois anos e a ponte caiu e até agora nada foi feito. E pelo visto nem vai ser feito, Mônica, sabe por quê? A gente já entrou em contato com a prefeitura lá de resende, pediu uma nota. Até o fechamento da edição de hoje ninguém respondeu nada, né? Ou seja, alô, assessoria de comunicação aí de resende, hein? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ficar atentos aí aos e-mails, porque uma cidade cheia de problemas vai aparecer imprensa aí para vocês terem que responder. Isso é o mínimo, porque não somos nós, o SBT, que queremos a resposta, não. É o morador. Para mim, se eu ficar sem resposta, o problema não está no meu bairro. Mas a gente está dando voz ao morador para vocês responderem, o morador da cidade de vocês, o contribuinte, o eleitor da cidade de vocês. Está ali, olha aí, um buraco, cratera, né? Ponte mesmo não tem, mas o pessoal paga imposto. Olha lá, olha só, matagal danado, nem enroçar, nem fazer a limpeza do rio ali também não fazem. Que vergonha, isso é resende. Vamos parar mais uma vez? Vai ser aonde? São João da Barra, Norte Fluminense. Alô, litoral norte do nosso estado. Está aí na sua tela. Já, já seguimos. Muito bem, já voltamos no intervalo. Daqui a pouquinho te mando um abraço. Arroba, salutiel, filô. Vai lá no meu Instagram. E você, conhece o Centro de Convenções General Sombra? Ainda não? É um espaço para o seu evento, feira de negócios, palestras, festas, shows formativos. Que fica, sabe aonde? No sul fluminense. É um espaço equipado e moderno para a realização de todos os tipos de eventos. Ele fica localizado na região central de Vassouras. Quanto a com conforto, segurança, tecnologia e a infraestrutura dos mais modernos centros de convenção do país. Acesse ccgs.universidadeedevassouras.edu.br e faça já o seu orçamento. Vai lá. Vamos seguindo, olha, outras notícias pelo estado agora? Ah, está na hora do giro. Vamos lá, pode rodar. A Polícia Civil de Nova Friburgo resgatou um homem com problemas mentais que era mantido em cárcere privado por outro homem. Segundo as investigações, o acusado ganhava dinheiro na internet com vídeos das cenas de tortura que praticava com a vítima. Que situação, hein? Meu Deus do céu. As imagens das agressões foram recuperadas pelos agentes através do YouTube. O acusado também havia feito saques na conta bancária da vítima, que é da cidade do Senhor do Bom Fim, a Bahia. A polícia não esclareceu como o homem veio parar em Nova Friburgo, mas informou que os envolvidos se conheceram pela internet. A vítima foi encaminhada para a cidade de origem após a polícia conseguir contato com os familiares dela. Meu, é aquela história, né? Meu Deus, o cara filmava a agressão contra uma pessoa mantida em cárcere privado e negociava isso com a internet. E foi encontrado na madrugada de hoje o corpo do pescador Miguel Carvalho, de 60 anos. Ele estava desaparecido desde o último dia 4 de maio, após cair no mar, quando pescava com o irmão Neuquisedeque. Está aí, ó, o irmão dele, o Carvalho, de 53 anos, que chegou aí a pular na água para tentar salvar o irmão, mas não conseguiu porque o mar estava muito agitado. O corpo de Miguel foi localizado por um barco de pesca a cerca de 3 quilômetros de distância do local onde ele desapareceu. Além de pescador, Miguel era pastor de uma igreja evangélica e morava em Cabo Frio. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares. E olha, o Procon RJ conseguiu na justiça que Gleitson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins de Cabo Frio, e outros administradores, sejam afastados da administração da empresa GAS Consultoria e será comandada por um representante do Judiciário. O objetivo é impedir que os gestores exerçam qualquer função até que o mérito da ação seja julgado e, dessa forma, garantir que os consumidores tenham os direitos preservados, conseguindo reaver os investimentos. A ação civil pública é ingressada contra a empresa de Gleitson em mais de R$ 40,00. Em contrapartida, no início do mês, um advogado da GAS entrou com um pedido de falência da empresa na justiça. Gleitson está preso desde agosto do ano passado, acusado de crimes financeiros e por mandar matar concorrentes do ramo das criptomoedas. Recentemente, mesmo preso, acreditem, Gleitson se filiou ao Partido Democracia Cristã para se candidatar a deputado pelo Rio de Janeiro. É mole não, né? Acabou o giro? Giro de abraços, então, vamos pra cá. Olha, tem a Vera Pereira e a pequena grande Valentina. Tem aí a foto da Valentina? O Bira chegou a colocar aí pra gente ou não? Opa, olha aí, conosco lá em Teresópolis. Alô, Valentina, beijo grande pra você e pra sua mãe, pra toda a sua família, tá? Otávio Harris, de Nova Friburgo. Joilma Abreu, do condomínio Terra Nova, em Campos, Esgoitacazes. Beijão, Joilma! Também em Campos tem a Fátima Barreto, tem aí o Leandro Barreto, ainda lá em Campos. É, audiência grande lá, hein? Tem a Sandra Gomes, abração, Sandra. Vitor Hugo, de Belforrocho, na Baixada. Margarete Conceição, de volta em redonda. Márcio André de Araruama. Valeu, gente, obrigado pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil. Tchau, tchau.